E como é que foi pra você assim, tipo, você já treinou, lutou, já fez academia? Não, quem treinava era o Marlon, né, que era meu irmão. Ele treinou durante muitos anos lá com o Noguchi, mas eu nunca cheguei a treinar, quer dizer, é mentira, né, porque eu fiz uns treinos até com a minha esposa, né, que treinou durante um tempo com o Luciano Monge, e eu treinei um tempo com ela, com a Liana Pirozin, que hoje é atleta do Invicta. A gente fez algumas aulas com ela. E aí depois a gente fez algumas aulas com a Liana, e aí ela foi treinar com o Luciano Monge, até foi graduada já, faixa ponta vermelha, mas eu nunca quis treinar mesmo de verdade. Foi aprendendo assim, conhecendo... Eu só aprendi mesmo fotografando e dando entrevista e lendo a respeito. Eu já li alguns livros, os livros que eu li, Anderson Silva, li livro Ronda Rousey, agora recentemente eu li um livro do Guilherme Bravo, que é da Comissão Atlética, lá do Rio de Janeiro, que fala muito sobre a parte de Comissão de Arbitragem, que eu até recomendo, que é um livro espetáculo sobre a parte de juízes. O teu acaba que você tem que pegar um pouco de tudo, né? Você tem que conhecer de tudo, né? É porque a gente, principalmente agora com essa parte toda de esporte, né? A gente faz a matéria, a gente fotografa, eu também sou especialista em assessoria de imprensa. Então a gente acaba que a gente faz mais, né? Depois que acabou a parte digital, a parte impressa da revista, foram vinte... foram seis edições da revista impressa. Aí depois disso passou a ser digital. Aí foram vinte e sete. Aí depois que acabou a revista, aí até o Marlon, que é meu irmão, ele se ausentou um pouco. Por questão pessoal. Foi pra outra área da vida dele. E aí eu assumi a revista praticamente sozinho. E eu acabei mudando alguns conceitos. Não acabando com a primeiro round, mas eu acabei mudando a a questão da mídia, também pra prestação de serviço. E eu fiz a prestação como cobertura fotográfica, assessoria de imprensa, ensaios fotográficos pra atletas. E eu criei também uma parte que eu até coloquei no prêmio Melhores do Ano, como apelo midiático importa. É ensinando os atletas que não basta apenas treinar. É preciso aprender algumas coisas que eles fazem. Porque se só colocar o atleta no tatame, eles vão saber nocautear, eles vão saber finalizar. Mas não é só isso que vão criar deles o que eles estão precisando. Eles vão precisar de outras coisas também. E é isso que eu tento ensinar eles. Então isso é legal, né? Porque você faz toda, digamos, você faz completo, né? Começou lá atrás com uma revista impressa, onde você fazia a parte de redação, parte escrita, ali, não sei se eu posso chamar assim, porque eu não sou repórter. E depois a parte, toda a fotografia que você começou. Hoje em dia, você já dá, é completo, né? Você já faz toda essa parte midiática junto com o atleta, com o próprio evento. O evento também você faz. Sim, a gente chega no evento e oferece o pacote completo. Então é todo evento que quer fazer tudo isso. Às vezes o evento quer só a foto. Às vezes o evento quer fazer a divulgação inteira. Hoje a gente tem várias redes sociais para entregar para o evento. Às vezes o evento quer só uma coisa, às vezes o evento quer só outra. Às vezes o atleta busca determinada opção. Às vezes o atleta quer X, Y e Z. Às vezes o atleta quer só X. Então a gente apresenta e cada um escolhe aquilo que determina. Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho para você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina para vocês. Até mais!